Eu só tenho um DD agora, hein? E não tem submarino, mas tem dois CV Em contrapartida Queriam agora, olha aí, ó Tá vendo? E ele, olha só, ele tá no meu flanco ainda, cara Bora, 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 bora Bate na ilha ainda, cara Engraçado, o time dos caras Tá ajudando a bater em mim Mas não tem uma... a hora chegou, hein? Deve chegar uma bala do meu time nele, né? Esse canhãozinho aqui também, né, meu amigo? Meu Deus, cara Balística, esse canhão aqui é horrível Eles roubaram minha kill Aí ganhou o CV pra cima de mim Tomou um Emerald, cara Não disse que você tá com uma Hydro ligada, Emerald Ele vai passar no meio ainda Matou o Max Ela vai tomar os meus Ele morreu Tá, beleza Não tem TV em cima de mim Posso tentar Sair daqui Tem um Konigsberg Que vai vir pelo meio, hein? Aquele casco do Emerald Saia dali a tempo Ele vai vir nada, mano Ele vai passar retão Ah, virou 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 Problema esse serviço Problema esse serviço Problema esse serviço Bom trabalho Nossa vitória está em vista Tomou 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 Foi dois, já Ah, eu vou sair do cap Mas eu volto Mas eu volto 5.4 5.4 5.4 O Zou vai desviar meus torpedos Deixa eu pegar o KF primeiro O cara tá apertando o W bonito, hein? Vou pegar um só Cara, vem que vem Eu vou pegar um só 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 Opa, esse cola ainda. Ah, Renu. Sorte que é um Renu. Será que vai ter alcança naquele fuso? Passou no meio, cara. Agora pegou, hein. Vou roubar a kill, hein. Nossa, é RNG. Ô, RNG, faz isso não. Deixa eu roubar uma killzinha ali. Ó o Double Strike vindo aí, gente. Ó o Double Strike vindo, será? Será que dá tempo? Será que dá tempo? Será que dá tempo? Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Uh, rapaz. E tem mais um ali, ó. E tem mais um ali, ó. E tem mais um ali, ó. Ó a próxima vítima ali, ó. Que isso, hein. Ah, esse navio nem é OP. Não sei por que removeram. Nada a ver. O navio nem é OP. Ah. Nem é OP esse navio, cara. Duas partidas com kamikaze e 10 kills. Isso ninguém clipa, né? E aí, Whistler? Como é que você tá, Whistler? Tudo bom, cara? Isso não. Cunhigan. Isso eu já perguntei. Faltou perguntar pro Cunhigan. Olha, dá pra pegar. Dá pra pegar mais uma killzinha, hein. Ah, CV. Ah, CV. Olha, me vê se minha tiara derruba alguma coisa Tem skill, hein, rapaziada Tô revoltado, e você? O que aconteceu, hein, cara? Pode ir a farm? Pode, claro que pode Hoje foi, eu terminei a bagaça da farm de madeira Umas 8 da manhã, mas ficou lindo Olha ali, cara Aí sim Cara, esse navio é divertido Eu acho que esse navio aqui é divertido Eu não sei o que vocês acham A respeito disso Mas olha só Eu joguei uma partida com ele aqui também Aqui também foram 5 Dev strike, 5 kills Aqui o time entregou bonito O time não jogou nada, mano Nada, 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 nada Cara, não jogaram absolutamente nada Mas olha só Música Música Legenda Adriana Zanotto